Música Oi Então eu queria só falar que Estou votando Então eu acho que estou devendo os 3 vídeos pra vocês Primeiramente muito obrigado a todo mundo Que torceu por nós Contra a SKL Foi um jogo muito legal E elas jogaram pra caralho E elas são muito gente boa, muito bonitinha A Satisa é o amor Então, bom Eu fui tentar ativar o item de XP Como vocês podem ver, estou quase chegando em 8 milhões E pra upar a estrelinha 8 milhões E 300 200 e pouco, 250 e algumas coisas E Tipo assim Eu ia comprar, hoje é domingo né Eu ia comprar XP pra mim ficar upando Mas Não tem como porque não tem mais slot E Vocês viram, sério Eu troquei tipo umas 800 milhões de armas já E ficou cheio de novo Então Eu vou ter que trocar pra Mandar em mim de novo E pedir pra trocar E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Eu vou Bom, eu vou ativar essas armas aqui Que eu comprei Quando Nossa, de muito tempo atrás Sério Tipo, elas estavam 30 dias Sei lá, 100 de cash 50 de cash Tava Uma promoção bem louca Que alguém me fez E eu comprei um monte delas Então Eu vou Ativar elas Pra Tentar gastar Mas como vocês podem ver Tipo, eu nunca deixei Eu nunca usei elas Por causa que É muitos dias Entendeu? Então não tem nem como Eu usar Um mês delas E Tipo Né? Esperar um mês É a mesma coisa Bom, então eu vou ativar as que são Digamos assim De gold E O resto Porque vocês podem ver Eu não tenho mais algo Além de ser PBC Ou Essa daqui Que eu deixei E a minha Entendeu? Não tenho mais Nenhuma Pra ativar Então eu vou Pedir pra Mandar ticket De novo E Vocês podem ver Eu tenho 400 dias dessa Eu tenho 200 dias dessa Foi tudo que eu troquei Por uma AUG só Então Tipo Eu troquei muita AUG Sério Eu troquei Todas as P90s Pela P90 Match E Como soldier Vou deixar Só que eu vou ativar Então provavelmente Eu vou achar Alguma Não sei Não sei O que eu vou fazer Não sei Não sei Por enquanto Eu vou passando Pra vocês darem uma olhada No inventário Ó Até a crise Eu ativei Entendeu? Eu vou pedir Pra eles Reembolsarem Por Gold Também Porque acabou Que Essa daqui Eu também Vou ter que pedir Eu já fiz Isso uma vez Mas Foram as Únicas Armas Que sobraram De Gold Além da Da SC Eu também Vou jogar Fora Ui Isso aqui Não pode De apagador Ativar Essa daqui Tá vendo É tudo Tipo 200 dias 150 dias Então nem vale Muito a pena Eu Ativar Essa daqui Eu tenho que Coisar Também Um P7 Ó Tipo 200 dias Dá 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Não sei Oito meses Sete meses Que eu vou ficar Com uma arma Ativada Entendeu Vamos ver O que mais Que der Para mim Ativar Aqui Que É de Gold Tiramos Assim Esses P90 Também Acho que Eu vou ter Que Trocar É porque Também Nem tem Muita Então E Para Reembolsar L11 Também Porque Eu tenho Cadê Eu tenho 3 meses Da Achei Tec Objitia Então Né PSG Os Dragunov Eles trocaram Para quem Tinha Silver Que Estava Dando Erro No Inventário Tem Um Dia Só Ativar 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 Meu Deus Do céu Nunca Queria Fazer Isso Na Minha Vida Se Não Tivesse Acabado Os L Estou Estou Me Segurando Aqui Para fingir Que Eu Não Estou Fazendo Isso E Enganar Meu Coração Para Não Chorar Mas Tudo Bem Espírito De Klein Agora L11 Acho Que Eu vou Trocar Todas As L11 Por Essa Mas É Que Essa L11 Samara É Muito Bonita Não Sei Gente Não Sei O que Tu Faça Da Minha Vida Gente Ó Tipo Assim Não Sei Né Achei Dex Que Eu Vou Trocar Por Obsidian Será Ó Porque Tem Essa Daqui Que Acabe Obsidian Ainda Se Tec É Uma Coisa Que Eu Ganho Sorte Tenho Sorte Nas Caixinhas Tipo Eu Tenho Bastante Disso Sei Que Eu Vou Fazer Tem Na Loja Hum Isso Hum Isso Tem Na loja Também Eu acho Não Não Sei Sorte Acho Que Eu Também Vou Colocar Vou Colocar Tudo Nessa Daqui Espaço Também Eu Coloquei Tudo Nessa Colocar A Giratória Em Uma Sá Também Ativar Rambo Desculpa A gente Se Ficar O Vídeo Longo Mas É Porque Estou Fazendo Aqui Com 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 Pensando Junto Com Vocês A questão É uma Coisa Que Eu Não Quero Trocar Tipo Sério Tipo Caraca Quem tem Coat Ainda É Só Quem 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 Era Dos Super Antigas Que Ganhava Quando Eu Falava Tipo Nunca Veio Para Loja E Sério Essa Pistolinha O som Dela É Muito Lindo Bom Locking Na Loja É Pistolinha Eu Pistolinha Gosto De Deixar A Pistolinha Guardada Então Eu Não Queria Trocar Até Porque Tipo São Muitas Muitas Skins Que Muitas Armas Que Nem Tem Mais Na Loja Tipo Com Skin Diferente Aí Não Vale A Pena Aqui Tem Uma Loja Tem Né Tem Ou Não Tem Acho Que Tem Não Sei Tô Com Medo Deixa Lá Parado Mini Ex Espada Mote Minhas Quero Estém Na Loja Também Eu Acho Tem Não Sei Deixa Lá Liz Espada Acho Que Ai Meu Deus Ativei Tá Hum Deixa Vê Conai Não Conai Acho Que Não Tem Mais Esse Soco Inglês Eu Troquei Tudo Com Os Tickets Eu Tinha Ticket Pra Caralho Do Inventório Inventório Do Como é que é? Mercado Raro Não Mercado Simples Sei lá Mercado Comum Tem Tem Ticket Então Troquei Inglês Na Loja Né Vou Ativar Também X5 Não posso Que 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 eu pensei em ter gente do GQ Clamor tem na loja Tem? Não sei Vou deixar a Clamor Flash Plus É por um dia? Vou ativar então Porque se não Então é isso clã Eu ativei todas essas armas Que podiam O inventário deve estar uma Uma variação enorme De armas E bom Esse aqui acho que eu vou ativar também Então É isso Esse é o último vídeo do meu inventário De como ele está agora E eu vou Mexer aqui E mandar para um game de novo E assim que eles responderem E me ajudarem aqui Eu posso fazer um vídeo para vocês Então é isso Falou E aí E aí